Estão me olhando igual um ET Quando eu estaciono no baile minha nave Pó, alguém tem lança e crack Igual uma praga destrói a favela Se vocês não cuidam da vida na terra Por que que procuram a vida em Marte, mano? Viajei eu nos Luís a frente Eu vim do futuro pra ver vocês tudo batendo panela Tirando selfie com o goleiro Bruno DK assassino, ha, ha DK assassino e agressivo Mas esses políticos aí que sumiram Ouvi dizer que foram abduzidos Aqui na área situação precária A dengue, a fome, a febre, a malária Os menor andando de semi-automática E se achando picada a galáxia Eu não sou desse plano, eu não sou ser humano Não sou dessa terra nem desse planeta Igual astronauta nós tamo voando Vendo a queda de MC estrela Alomaciano, alomaciano Essa raça humana hoje em dia tá foda Pra essas plantas ainda dão água Mas pras crianças eles dão Coca-Cola Eles carregam a doença da inveja Destrói tudo aquilo que toca Antes que eu seja mais um infectado Planeta Terra eu tô indo embora Levaram de nós não O que mais precisávamos Congelaram nossas pineais Esquecemos das vidas de trás Vivemos num planeta americano Aprisionaram sonhos Testaram homens Tanta malícia Duvido que teria sido pensado por um ser humano Mas sim por um reptiliano Vim pra fazer mais um reptiliano Com esses mano do rap amiliano É só assim que o nosso rap se inova Eu vim lá do planalto central Onde a terra é plana só no chão, miga Ouvindo essas paradas já fico passando mal Conhecimento por ibope é o hip hop que implica Parei por aí Calma, dica, vai dar uma lida Tanto tempo que a terra tem de vida Se for pra morrer gritando pro mundo eu tô junto Somos governados por outro tipo de filho Me encontro lotado de vício Sem minha glândula vira o gandula Quem joga fora de campo e dentro de campo O jogo é muito mais difícil Não vou desistir daqui Até se deduzir em um fim Acredito que há seres de bem longe daqui Não vou desistir daqui Até se deduzir em um fim Acredito que há seres de bem longe daqui Eu, eu vim de longe Eu não sou daqui, eu sou daqui É teletransportado, guiado via elipse high-tech Homo sapiens convivando Tem uma esfera flutuante Alfa, beta, delta e gama Expandindo é todo o quadrante Vixe na galáxia, via láctea Extraterrestres, seres Habituzim, observam aqui Contatos imediatos pra onde fomos Feitos de poeira cósmica Ou não nós, os cromossomos Explodiu, surgiu inúmeras vidas pelo cosmos Na imensidão do espaço Dos fossilizados corpos Conhecimento é pouco além Da capacidade descobrindo e desvendando As escritas anunnakis O ciber ao espaço os conduz Corpos celestes Viajando na velocidade da luz Navidade atmosférica Persiste por aqui Além da nossa compreensão O universo e o existir Aterrissamos nessa terra Eu vejo que a vida é completa Eles falam em missão de paz Mas fabricam meses para a guerra Os dizem que são do futuro Eu sei que vieram bem antes Levantaram todas as pirâmides Quem diga que afundaram Atlantis Eu peço ajuda pelo rádio Eu mando um recado pros nossos Alguém que me escuta embaixo Houston, we have a problem Eu tento contato no rádio Ignoram todos meus esforços Eu vejo o futuro bem próximo Houston, we have a problem Teorias são só desse Big Bang Minha evolução foi do Neck e da Gang Eu cuspo rir, mas então vem que tem Trocando letras tipo Bang Bang Uns acreditam, muitos ignoram Vida inteligente bem longe daqui Nossa solução será arma de dom Ou será que um dia vamos evoluir? Eu tô nessa bolha, planeta Terra Desci aqui pra ensinar minha alma Mas nesse planeta se as armas destrava Ninguém mais se salva Desce e repara Raios que caem eu guardei na gaveta São aspiração Usei numa letra Tô vendo se os deuses são mesmo astronauta Fumando um beck e olhando a lunita Derramam lágrimas na Via Láctea Andei sozinho nas linhas ginástica Não achei nada, vou pra outra galáxia Uso o portal lá nas ilhas de Pásco Eu moro na esquina do mundo E eu faço luz no escuro Porque minha nave é o mundo E eu fiz chequei pro futuro Onde se sabe exatamente como fizeram as pirâmides Que não foi trabalho braçal Isso é unânime, minha gangue não é o tipo de MC que quer champanhe É o tipo de MC que vai do palco à nave mãe Na mente de vocês buraco negro Na minha mente eu ando cultivando sistemas solares Com mitos, vínculos, chakras, ritos e mares Que mudam com ciclos lunares Qual minha raça? Não sou humano Rod não é preto, mas também não é branco Sempre parado ao entrar no gueto E sempre travado na porta do banco Rod Há um sonho em ter muito ouro Sonho de outros é ter muita prata Mas até hoje meu sonho, meu mano Consegui comprar a minha casa Dá um quartão para minha coroa Fala que é o nosso lugar Pode arrumar suas coisas, maninha Não vamos mais precisar se mudar Desde pequeno mudando de casa Mudando de bairro, mudando de lá Prefiro ser um alien que um alienado Eles não me entendem, mas vão me julgar Gastão no mar, noitado que no mês inteiro Minha mãe demora pra ganhar Vivo na madrugada, ouvia só fraqueza Mesmo sem querer julgar O sonho da casa própria Sem o estado se apropriar Nem agiota pra se aproximar Nesse planeta eu tô preso Me sinto no cativeiro Quando queima a nave volta pra me buscar Essa raça não entende Suas próprias diferenças Não pensa como age Não age como pensa Vocês não são donos do planeta Terra Vocês são um câncer que gera a guerra E não sobrará pedra sob pedra Seres humanos voltem pra suas cavernas Achamos que eram mais evoluídos Tempos modernos, homens primitivos Vamos em busca de um povo evoluído Câmbio, desligo Música 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 Música